Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, seguinte, é, era tudo mentira do Léo, e vocês me avisaram nos comentários dos vídeos, etc, porém, os vídeos já estavam gravados e tudo já tinha acontecido, e não tinha mais como voltar atrás, e o Léo fez isso aí comigo, fez uma reunião pra minha expulsão. Chamei todo mundo aqui em casa, todos os moradores já estão reunidos, Renan, trolagem, 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 calma, vamos ficar, por mim ele tá fora, né? Não, o que ele fez foi por lá, o que ele fez, o Léo Benedito, nunca será esquecido, olha lá, rapaziada, coloquei aqui ó, impeachment do Bruno Barreto, sim ou não, Gui, o que você acha? Depois do que ele causou nessa casa, o mínimo que ele vai ter que fazer é esse impeachment, vai sofrer na verdade, é uma trolagem. É uma trolagem, gente, a gente vai, ó, eu vou falar com palavras bonitas, vou fazer, vou entrar na cabeça do Bruno pra ele entender a gravidade da situação. Aqui dentro, no mindset. E tinham votado pra eu ser expulso da casa, porém, no final, quando eu já tinha pegado, meu cachorro tava indo embora, me mandando, vazando, era tudo uma trolagem, era tudo uma trolagem, Inclusive, eu falei no vídeo do Léo, que, mano, fodeu. Oi. Meu papai, meu papai é muito sério, eu peguei meu dinheiro pra agiota, e agora, fodeu, porque a sua Lamborghini tá empenhorada no negócio. Devolve. Não dá pra devolver. Devolve. Eu dei entrada, eu usei dinheiro. Devolve, tá louco. Eu usei o dinheiro. Você usa o dinheiro pra quê? Pra dar o sinal da Lamborghini nova sua. Tá louco, Gui, devolve o bagulho. Eu dei pro TK o dinheiro. Tá louco. Falei em sério. Você tá louco, Gui. Obrigado. O cara vai vir atrás do seu Lamborghini. Vai, tá louco. E agora, rapaziada, sinceramente, eu não sei o que eu faço. Vou descer lá agora pra mostrar como tá o Lamborghini pra vocês, tá? Só que realmente eu peguei dinheiro com a agiota. E como que eu vou pagar agora ele? Eu tenho que dar 1 milhão e 100 de volta. Eu tenho que pagar 100 mil reais de juros. Sendo que tudo era uma trollagem, mano. Sendo que tudo era uma mentira. Trollagem passou dos limites, rapaziada. Então vamos descer lá, vamos ver como tá o Lamborghini. E eu vou tentar contato com a agiota nesse vídeo ainda pra pedir desculpa e ver se ele vai aceitar a grana de volta. É, rapaziada, mano. Sério, eu não esperava que era uma zoeira do Léo. E agora, mano, o meu BO tá gigante. Eu tô com uma dívida de 1 milhão de reais, mano. Puta merda. Ó, rapaziada. A Lamborghini do Léo tá totalmente limpa. O que que ele tinha feito? Ele tinha colocado um PPF aqui por cima. Né? Tá tudo fora. Aqui tava tudo sujo, agora já não tá mais. Aqui tava tudo sujo, agora não tá mais. Só que agora o meu BO é muito maior que isso, tá ligado? Só que igual eu falei, mano, eu tô com juros aí de 100 mil reais pra pagar. Só que eu tô com... Eu preciso ligar pro cara e ver se ele, tipo assim, entende o meu lado e deixa eu apenas devolver o dinheiro, tá ligado? Mano, juro, o bagulho tá foda. Oi. Tô pedido, porra. Por quê? Não, eu falei que ia dar, mas eu não quero pau. Era o trolagem do Léo. Ela não tava dando manchada na barriguinha dele. Mentira. Aí ele... E agora? Só que eu peguei 1 milhão pro cara. Investa. Tá louco, como que vai pagar? Então paga uma... Só que agora eu tenho que dar 1 milhão e 5. Então você tinha 200. Ah, mas eu vou dar assim. Ué, sim. Você paga uma trolagem? Eu vou tentar ligar pra ele e ver se ele... Há 100 dias de volta. Direto não tem muita conversa. É pouca essa ideia. Eu vou ligar pra ele, mano. Nossa. Mano, todo dia você apronta uma, não. Fudindo ou não? Vamos morar. Tudo fodido, diabo. Sério. Não, não, não. Não rio, mano. De verdade, mano. Sério. É sério. Tiago achou a brincadeira. Pá, mano. O que você quer? O Léo. O que que tem o Léo? Fudeu comigo. Por quê? Você é sério. Ele não viu a trollagem lá da Lamborghini? Hã. E eu tinha que comprar o Lamborghini nova pra ele. Hã? E daí eu peguei 1 milhão. Hã? Emprestado com a Gioca. Mas... Eu tô achando que se vocês fizeram aí, é muita loucura. Muita. Só que o que acontece? Como que você conseguiu pegar um... É um contato que o Boto me passou lá e eu já tinha pegado uma vez. Isso que você tem que ter esse dinheiro? Tem, mano. Ele me emprestou eu peguei dinheiro vivo, tá ali em cima. Só que agora era zoeiro. E eu preciso pagar 1 milhão mais 10%. Então ele me dá 1 milhão e 100, cara. Tá ligado? Não, mas ele não fez por ser o menos por ter sido só um dia? Não, mano. Era 1 preço só. Só que o que acontece? Eu vou ligar pra ele aqui agora e vou ver se ele, tipo... Mano, deixa eu devolver a grana. Era a zoeira do cara, tá ligado? Mas você não foi devolver o dinheiro pra ele ainda? Ué, né, neninho. E aí, mano? Suave? Suave, cara. Ô, irmão, deixa eu falar. Você pode trocar uma ideia rapidão? Boa, mano. Que louco. Sempre querer tirar o banco, mas é humano mesmo. Não, é rapidão, parceiro. Na moral, é rapidão mesmo. Mano, mano, mano. É... Sabe aquela grana lá que eu peguei lá, pra você? Ah, Pitbull levou pra lá. Levou. Pitbull levou lá, tava tudo certinho. Só que é o seguinte, mano. Deu um BO aqui. Quer mais? Quer mais? Quanto você quer mais? Não, não. Dessa vez eu não quero. Eu não quero pegar. Eu quero devolver, mano. Eu não vou precisar mais da grana, tá ligado? Pera, 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 pera. Pera, pera, que porra é essa aí? Eu vou devolver, que porra é essa aí? Eu quero devolver a grana... Eu quero devolver a grana pra você, tá ligado? Aqui, mano. Eu não vou precisar mais... É, eu não vou precisar mais da grana. Só que como eu fiquei poucos dias, achei que não tinha problema eu pegar isso e devolver. Porque eu não vou conseguir pagar os 10%, tá ligado? Um milhão e cem que teria que dar, né, mano? Mano, essa aí você tá falando com quem? Tá começando a... Não tem como, mano. Você tá falando com quem? Não tem como, na moral. Só devolver o dinheiro mesmo? Papai, meu papai, tu foi lá, a gente foi devolvendo a grana na moral, estão aqui, entendeu? 10%, não importa o dinheiro que tu vai me devolver. São qualquer 10% em semana parada. O papo é reto, não tem como. Não tem como mesmo, eu só devolver a grana porque eu não vou ter os 100 mil, mano, pra dar o... Pai, eu tô, eu tô, eu tô desfrutando no meu lazer, meu papai. Pai, tu meia que eu pedia dinheiro. Porra, meu irmão, tudo cheio da grana, cheio de palma. Pai, tu vem atrás de mim, eu tô aqui no meu lazer. De frente pra praia, tu mora bem de pouco, você quer o dinheiro, eu faço uma opção, eu me te conselho aqui, leva a grana pra tudo. Aí você tem que ser que quer devolver, né? Tu tá de sacanagem. Mano, não, a milhão, meu irmão. Não, mãe. Você tá falando? Mano, você tá louco, mano. Você tá mexendo com o cara que tá ligado, mano. 10%, então tem que devolver um milhão, meu irmão. 10%, então tem que devolver um milhão, meu irmão. Mas é os 100 mil. Pô, é, pode só fazer conta, pô. Tá maluco, tá me tirando? Eu vou perguntar aqui pra uns caras, se os caras conseguem me emprestar essa grana. Não, pai, o que tu vai fazer? Aonde tu vai tirar, eu não quero saber. O papo é certo, não tem um nome pra tudo. Mano, eu quero ser. Caralho, até o Thiago tá cumprindo. Fechou? Fechou, parce. Fechou. E outra? Hã? Ó o papo, né? Eu quero ser que tu entregue essa palavra na minha mão. Na sua mão? Na minha mão. Você tem uma semana, meu pai. Uma semana. Uma semana. Obrigado. Fechou? Fechou, mano. Fechou. Foi mal aí. Foi mal aí. Não, não é mal, meu irmão. Não quero saber desse problema, não. Eu vou fazer um problema, que eu sou muito melhor. Agora eu posso me arrepender. Eu posso me arrepender. Fechou, né? Fechou. É, porra, me siga, porra. Só vacina mesmo, ele me encarar. Não, não. Eu vou desenrolar aqui, vou devolver os 10% pra você. É isso aí, o papo é ré. Dia... Porra, o resultado tem um papo. Até dia 10, fechou? Até dia 10, tem? É, vou te passar a localização. Não quero saber onde tu tá, onde tu tá. Eu quero que tu esteja aqui dia 10, fechou? Fechou. Não, até dia 10 eu consigo, eu acho. Já é, então. Falou, mano. Tamo junto. Desculpa aí, tá? Desculpa aí, mano. Desculpa aí, mano. É só 10%. Eu não quero suavizar, eu não quero ganhar essa dinheiro. Fechou, mano. Eu não falo. Caralho. Nossa, velho, você presta bem o tanto famoso de cara agora. Ah, viado. Cara, liga com um angiota, pede dinheiro pro cara, o cara impresso, dinheiro, aí... Filho, o cara tem que ganhar o dinheiro. Eu sei, mano, mas eu não esperava que era a trollagem do Léo da Lamborghini, e agora? Onde eu vou arrancar 100 mil pra dar pro cara, de graça? Mas se fosse de verdade, eu ia vender o Lamborghini do Léo... Ah, você acha que vem do dia pra noite? Aí você ia vender a Lamborghini por um milhão e ia ter que ficar devendo 100 mil de um jeito. Aí o mês que vieram 100 mil e 200, um milhão e 200... 10% ele comprou? 10%, tem que dar um milhão e cem pra ele, mano. Você tinha que ter abordado o cara diferente. Tipo, como? Ah, tipo, ter conversado e falado, ó, consegui lá a grana já, tipo, achei que não ia dar. Será que a gente consegue dar uma... Você não consegue fazer uns, sei lá, uns 4%, 5% em cima do valor, tá ligado? Diminuam o dinheiro. Ele é poucas ideias. É, cara, eu agora... Não, é, Jota não pede desconto, não. É? E ele deu até dia 10 pra pagar. Não, mas você tem dinheiro pra pagar. Mano, pior que agora não tem, acabei de comprar o carro, velho. Não, não tem, mas sobrou. Você não consegue me emprestar 10 milzinhos? Uns 8 mil eu consegui emprestar. Você consegue me emprestar um mil? 4 mil, mano. 4? É. Eu empresto 5% aí. Eu empresto? Mas daí eu... 10% é bem. É? Ah, mas aí... Ô, Dani, você consegue só um pouquinho, tipo... É que eu tenho... Eu tenho que falar no bem hoje de pedir dinheiro, o Ador, dentro daquele negócio lá. Eu falei assim, mano, não tem. Você fez dinheiro pelando bem, que eu consigo emprestar 25 mil, mas... Você vai pagar 42. 42. Caraca! Eu tô lisa, velho. Pior que a Jota. Sabe por que que não é liso? Por que que tá todo mundo assim? Ah. Por que que não é liso assim? Porque... Viagem do bar. Viagem do bar. Você viu o valor que ficou? É. Você vai naquela passagem mesmo de 25 mil? Agora já tem que acertar. Não, eu vou perto do banheiro. Não, eu queria ir também, só que agora esse bagulho eu tô lascado. Meu dinheiro da viagem... Mano, eu nem tenho dinheiro pra te emprestar aqui. Sério mesmo? Você tem 50 mil, 100 mil. Eu te emprestar aqui, mas você paga 42. Nossa, mas aí vai ser pior. É o melhor que você pagar os 10% dele. Você pode falar com ele é o seguinte. Eu tenho 10 dias. Você dá tipo 30, 30, 30 e paga tipo... Vem seu carro. É, eu vou ter que acabar vendendo meu carro pra pagar os juros, mano. Você compra? Quanto você pagou? Se todo mundo conseguir me emprestar um pouquinho, eu consigo pelo menos uns 50, daí o outro 50 eu dou um jeito. Vai rapaziada, mas... Eu não sei, você deixa eu perguntar um negócio aqui? Pode perguntar. O... 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 Eu tomo. Eu perdi até a fome. Não, como assim? Ah, mano, vamos com felicidade e eu com tristeza. Tá foda, mano. Bambu no corpo. Hã? O que? Você é bambu no corpo. Nossa, tô lascado. Tá com um passe game. Tô bom. Rapaz, já volta, co-seado. Tem coisa de engiota, mano. Não é essa. É, mano. Não é assim que sair emprestando dinheiro. É, né? É, mas assim, conversar com o Léo. Porque se o cara não empresta é porque ele já não tem. Como é que ele vai arrumar o fagado? Então, foi muita grana, foi um milhão, mano. Foi um milhão. Eu deixei empenhorado com ele o Lamborghini do Léo. Cara ferrado aqui, a menina com o cocomando. Que tem um bote no cocomando. Uns tão felizes. Nunca uma empresa reconheceu a gente. É muito difícil, tá? Será que alguma empresa de empréstimo reconheceu? Ah, não tem que ir. Você vai, meu amor? Vou. Então vamos lá. Hoje? Ah, meu amor. Meu amor, meu amor, meu amor. Para, você tá com... Participar de um reality seu. Já acabou. Todos. Ah, não. O papai disse pra ele, você tem que ganhar. Qual que achou de você ganhar? E outro, ia ganhar 20 mil reais, 25 mil. Não é do Renato, não, filho. Comprar a cotinha do Teco. Comprar a cotinha do Teco. Aí, você leva um cacete. De 19 centavos. Tem cotinha de 5 mil. De 19 centavos. Você leva um cacete. Não, você está rindo, mas eu estou preocupado. Você tem dinheiro? Você tem um pouquinho, pelo menos guardado? Tenho. Um pouquinho eu tenho, só que eu não tenho 100. 50 mil ele tem. 50 eu tenho, só 100 eu não tenho, mano. Não, você tem até o dia 10. Eu tenho 10 dias, mano. Olha, por exemplo, pega uns 8 mil, pega mais uns 5 de 11. Mas você vai cobrar juros? Não? Você vai cobrar juros, né? Será que não? Eu tô louco. Isso é uma noite, precisa de preço mesmo. Deixa eu, rapaziada. Eu vou ver o que eu faço. Foi lá, tipo, pegar o dinheiro lá. Ninguém faz um negócio desse não, Bruno. Foi muito criancista da sua família. Ah, mas é... Ah, que foda, né, mano?